ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Na Zona Leste, mulher abandona os três filhos pequenos para ir à casa do namorado. As crianças foram resgatadas pela polícia e a mãe pode pegar até seis anos de prisão. Olha como é que estão as crianças aqui abandonadas. As crianças estão abandonadas desde ontem. Vem cá, titio, vem. Vem cá, titio. Eu quero o meu tio. Na Zona Oeste, mulher é morta com requintes de crueldade dentro de casa. O corpo foi encontrado pela filha de oito anos de idade. Ao se deparar com a cena, a menina correu para a rua e começou a gritar pedindo ajuda, o que despertou a atenção de vizinhos. Amazonas é o terceiro estado brasileiro com maior índice de mortes violentas de mulheres. Hoje, foram prestadas homenagens às vítimas aqui na capital. E a morte não encontre o dia. Neste Dia Nacional do Doador de Sangue, Moan homenageia os doadores mais antigos do Amazonas. E hoje, nós vamos conhecer professores que fazem a diferença com métodos de ensino inovadores. Eu sou Mariana Rocha e o Jornal em Tempo desta segunda-feira está no ar. Olá, muito boa noite para você. No Dia Mundial pela Não-Violência contra as Mulheres, ativistas amazonenses fizeram uma homenagem às vítimas desse tipo de crime. O Brasil é o quinto país onde mais se mata mulheres no mundo. Segundo o Atlas da Violência de 2019, 4.963 brasileiras foram mortas em 2017. No período de 10 anos, esse foi o recorde de registro desse tipo de crime. A violência doméstica é o ponto inicial. De acordo com uma pesquisa do Observatório Internacional dos Direitos Humanos, 72,1% das vítimas de feminicídio foram agredidas por seus parceiros antes de serem mortas e nunca registraram as agressões na delegacia. São meninas, são crianças, são mulheres sendo assassinadas todo santo dia porque mulher não é propriedade de homem. Mulher tem o direito de ir, de vir, de ficar com quem quiser. A data foi escolhida em homenagem a duas irmãs que foram violentamente torturadas e assassinadas em 1960. E desde então, manifestações com forma de conscientização são realizadas por várias mulheres em todo o mundo. O Amazonas é o terceiro estado brasileiro que mais mata mulheres. De janeiro a julho deste ano, 15 feminicídios foram registrados nas delegacias amazonenses. A causa da mulher é de todas as mulheres ricas, pobres. Claro que as pobres e as negras sofrem mais do que as brancas e as ricas. Mas a causa, quando se fala em mulher, ninguém está livre. Para reverter esse quadro, conscientizando a população, todos os anos mulheres se reúnem em locais públicos com roupas e cartazes para se manifestar contra a violência e homenagear aquelas que tiveram as vidas ceifadas. E falando em vidas ceifadas, uma autônoma foi morta com requintes de crueldade dentro da própria casa, na Zona Oeste de Manaus. O corpo dela foi encontrado pela filha, uma criança de 8 anos de idade. No Sobrado, que fica na esquina das ruas F e C do Conjunto Augusto Montenegro, na região oeste de Manaus, foi encontrado o corpo de Luzia dos Santos Silva, que tinha 46 anos. O lugar não apresentava sinais de arrombamento. O corpo da vítima foi encontrado pela própria filha, uma criança de apenas 8 anos de idade. Estava no segundo piso da residência em um dos cômodos. Ao se deparar com a cena, a menina correu para a rua e começou a gritar pedindo ajuda, o que despertou a atenção de vizinhos. A autônoma estava sem roupa da cintura para baixo e apresentava vários ferimentos de arma branca pelo corpo. Ao lado da vítima, armas usadas no crime, uma barra de ferro e uma enxada, que estava com o cabo quebrado, tamanha a violência dos golpes. O autor do feminicídio ainda é um mistério para a família e autoridades. Nenhum grito ou barulho de briga foi ouvido pelos vizinhos. Segundo a perícia criminal, a mulher foi assassinada nas primeiras horas da manhã de domingo. Segundo a irmã, existia um suspeito de ter praticado esse homicídio. A casa é repleta de câmeras de segurança que haviam sido instaladas durante a semana. Mas o assassino, antes de fugir, levou o HD com as imagens. Uma amiga de Luzia, que não quis gravar a entrevista, revelou que ela estaria sendo ameaçada. Sei que ela estava sendo ameaçada por um rapaz que eu acabo namorando. Mas por que ele estava ameaçando? É porque ela terminou a relação com a minha. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. Por enquanto, a polícia não tem pistas da autoria e motivação do crime. O corpo da autônoma vai passar por exames no IML para saber se ela ainda sofreu abuso antes de ser morta. A maioria desses crimes começam com brigas dentro de casa. Por isso, ano que vem, Manaus deve ganhar uma casa de apoio a mulheres que são vítimas de violência doméstica. Essa verba veio de emendas parlamentares da bancada amazonense em Brasília. Larissa Neves. A instituição deve começar a funcionar em Manaus em outubro de 2020. O prédio ainda não está em construção, mas o endereço já foi escolhido. A Casa da Mulher Brasileira vai funcionar na Avenida das Torres. A ideia é acolher mulheres vítimas de violência nos casos previstos pela Lei Maria da Penha. Serão oferecidos diversos serviços, entre eles apoio jurídico, social e psicológico. O governo do estado conseguiu apoio de senadores e deputados para ter dinheiro para construir a instituição. As mulheres que correm risco também vão poder ser abrigadas com seus filhos no prazo de 24 horas. A bancada do Amazonas em Brasília destinou 10 milhões de reais para o projeto. De Brasília, Larissa Neves. Obrigada, Larissa. Aqui no Amazonas, os deputados têm a testa quinta-feira para apresentarem as últimas emendas à lei orçamentária anual para 2020. O Executivo prevê um orçamento de quase 19 milhões de reais. O orçamento estimado pelo Executivo para o próximo ano é de 18,9 milhões. E desse valor, 7,8 milhões serão destinados para áreas da educação, saúde e segurança. São as chamadas receitas vinculadas a gastos obrigatórios. Cada parlamentar possui uma cota individual de 6,9 milhões de reais. Deste valor, 12% devem ser destinados por eles para o setor da saúde e 25% para a educação. Os 4,4 milhões restantes poderão ser utilizados em outras áreas. Entre as emendas impositivas que serão apresentadas por este deputado estão as que prevêem o restauro das igrejas da matriz de Nossa Senhora da Conceição e de Nossa Senhora dos Remédios. Como, por exemplo, assistência social, patrimônio histórico, enfim, aquelas áreas que no nosso estado, na nossa cidade, são as mais carentes. Os deputados têm até quinta-feira para apresentar as emendas coletivas. Acho que a emenda é um instrumento importante do parlamentar e nós devemos fazer com que elas sejam cumpridas. A previsão é de que, após a análise das emendas na comissão, a matéria seja votada até o dia 19 de dezembro no plenário. Ex-deputado é reeleito presidente do PCdoB aqui no Amazonas. Esse é um dos destaques do nosso giro político. O ex-deputado Eron Bezerra foi reeleito presidente do Diretório Estadual do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Em convenção realizada neste fim de semana, os militantes também definiram a estratégia de articular uma frente ampla de esquerda para a disputa pelos cargos de prefeito e vereadores nos municípios do Amazonas. O Ministério Público Federal recomendou ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que traduzam para o idioma nativo dos Waimiri e Atroari toda a documentação referente ao licenciamento socioambiental do linhão de energia que o governo federal pretende construir entre Manaus e Boa Vista, em Roraima. No entendimento dos procuradores da República, a consulta pública aos Waimiris e Atroaris deve ser facilitada para atender a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. A Assembleia Legislativa do Estado abrirá uma sessão de tempo na sessão desta terça-feira para homenagear a Escola Estadual Helena Araújo, cujos alunos conquistaram o primeiro lugar na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. A iniciativa da homenagem é da deputada Terezinha Ruiz. A seguir, três crianças são abandonadas pela mãe na Zona Leste e resgatadas pela polícia. Agora são 18 horas e 29 minutos. A gente volta já já.